Olá pessoal, mais uma vez estou aqui o professor André da Oficina do Estudante para abordar em literatura elementos de brasilidade nas obras literárias, claro, daquelas solicitadas nos vestibulares de Fulvestre e Unicamp. Agora para abordar alguns aspectos a respeito de O Cortiço, o romance, o famoso romance naturalista de 1890, escrito por Aloysio Azevedo, que é um marco da época, especialmente na abordagem, vamos dizer assim, científica de uma situação de miséria. Como se deve saber, o naturalismo, como seu próprio nome indica, está mais focado numa abordagem biológica da existência humana, sem levar muito em conta os aspectos psicológicos do realismo e muito menos a antiga idealização romântica, superada, aliás, por autores como o nosso Aloysio Azevedo. Nessa abordagem científica da miséria, é muito claro que a figura do narrador tem a sua importância. Trata-se de um narrador em terceira pessoa que vai observar o seu objeto de estudo, ou seja, o Cortiço, de um modo científico, direto, objetivo, analítico, o que não admite nenhuma espécie de derramamento sentimental e muito menos qualquer idealização. Isso é muito adequado, aliás, à figura de uma terceira pessoa, porque, de certo modo, haveria algum envolvimento afetivo, subjetivo, caso o narrador fosse diferente. É importante nós observarmos esse ponto. O narrador em terceira pessoa favorece, então, uma imagem mais objetiva, mais neutra, embora não seja muito exato falar isso, mas, enfim, uma abordagem mais objetiva da realidade que o circunda. Pois bem, observando, então, a situação de miséria ao seu redor, é claro que a caracterização das personagens, para ficar um pouquinho mais adequada à realidade, é aquilo que nós chamamos de verossimilhança, Então, para ficar um pouquinho mais adequada a essa realidade das personagens, vai ter que absorver uma linguagem adequada à sua situação geográfica. Aí, a gente tem que lembrar do lugar em que se passa a história, quer dizer, do aspecto cenário. Um Cortiço não seria exatamente como uma favela atual, mas seria, talvez, comparável a uma situação de grande miséria social, uma absoluta pobreza. Então, qual seria uma linguagem adequada àqueles que estão ligados a uma situação de absoluta pobreza, de grande carência social, em que a luta pela vida, biologicamente falando, atua em primeiro lugar? Seria uma linguagem também de aspectos diretos, objetivos, primitivos? Então, muita atenção aqui ao vocabulário adequado a essa situação geográfica do Cortiço. Muito bem. Levando em conta as personagens que atuam nesse espaço, nós teremos o aspecto da zoomorfização, que nunca pode ser esquecido, quando nós falamos das grandes obras de Aloysio Azevedo, sendo o Cortiço a principal. Nesse aspecto da zoomorfização, vai ser frequente a gente encontrar as personagens, chamando umas às outras de porco, cabela, vaca. A lavadeira bruxa, por exemplo, tinha um dente de cão. Dá para perceber que essa linguagem não é nem um pouco, digamos, bonita, segundo um padrão romântico, mas é uma linguagem depreciativa, em que a comparação com elementos animalescos vai revelar também a carência do meio e uma espécie de luta primitiva pela vida. Dá para a gente abordar, então, esse aspecto do Cortiço como um elemento da miséria, que, então, é colocado como um aspecto muito trabalhado pela literatura de então. Uma literatura de denúncia, uma literatura objetiva, uma literatura de análise, típica do naturalismo tão em voga no período. Está aí a minha dica, pessoal. Eu me despeço de vocês aqui. Bons estudos! Bons estudos!